O que é isso? Talvez um dia o AW possa retribuir a lealdade e dê a eles o apoio que merecem. O que é isso? 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 Estamos sob ataque pesado aqui, precisamos nos reunir na plataforma. Entendido, estamos liberando e ajustando nosso vetor. Certo, precisamos derrubar as defesas antiaéreas para as forças exigentes poderem tomar a plataforma. Um a menos. Acertou em cheio, caralho! Só falta um. Valeu pela assistência. Vamos começar o ataque. Se puder cortar a comunicação da NRC, vai facilitar para a gente. É entendido, estamos indo. Comunicação? Falhaçada! Eu tenho! Gloriu Marete, precisamos encontrá-los. Vamos encontrá-los. Só falta o apoio a ONG enquanto a gente cuida das torres. Não está vendo o que está acontecendo. O Taylor já tem um acordo. Se eu tirar de lá, vai ter uma vitória para mostrar. Ele vai ser o garoto propaganda, o herói americano, o traidor americano. Você precisa de mim lá embaixo. Só eu vou conseguir falar com ele. Negativo, Hendrix. O que precisamos é de apoio aéreo até a plataforma estar sob o comando egípcio. Podemos sobrecarregar o transmissor manualmente. Vai logo, eu te dou a cobertura. Explode! O transmissor está logo adiante. Me dê a cobertura. Inicia o transmissor. Eu continuo daqui. Me dê a cobertura. Para trás! Vários alvos, vindo pela direita. Vários alvos, vindo pela direita. Bom trabalho, cuidando da retaguarda. Vamos nessa. Inimigos, acima da gente, bem acima. Chegando perto. Cuidado com os vans. 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 A próxima estação de comunicação está adiante. Vamos! De cobertura em cobertura até o transmissor. Acabem! Incessantes! Incessantes! Inicione o processo. Eu assombro. Vai levar um tempo. Me dê cobertura. Inicione o processo. Eu assombro. Mais inimigos vindo pela direita. Espalhem-se! Não deixem que sejamos flanqueados! Mais tropas terrestres! Cuidem da minha retaguarda! Inicione o processo. Não deixem que sejamos flanqueados! Inicione o processo! Inicione o processo. Inicione o processo. Estou na metade! Continue! Cuidado! Estão trazendo mais tropas! Inicione! Inicione o processo! Inicione! 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 Porra! Mais um pouco. A intenção do sangue… Instrumenta… Capitalismo! Inicione! Inicione! incremento aqui. Vamos embora! individuetes! Tchau, tchau. Ainda dá pra chegarmos antes, ó Isso é um mergulho e tanto Ouça apenas o som da minha voz Imagine-se Em uma floresta gelada Fica comigo Respira Por que? Meus sistemas estão caindo Verifiquei seu diagnóstico Você tem os mesmos sintomas do Hendrix Devem ser os mesmos da equipe do Taylor Sintomas do quê? Acho que a execução da IA Sobre o projeto confidencial Fez a ponte para o lado orgânico Sua IND foi o elo Nasceu em cobaias Mas neste momento está em todos vocês Assumindo o controle aos poucos Enlouquecendo-os devagar Aos poucos Talvez dias Talvez horas Parece ser um sistema distribuído Uma coletividade Crescendo com as experiências De todos os infectados Consumindo a todos Escute Não importa como funciona O que isso quer Eu ainda sou Eu Vamos encontrá-lo E se o único jeito de acabar com isso É como uma bala na cabeça dele Eu mesma o farei Ele não é o único Se for o caso Confio que você faria isso por mim Podemos achar outro jeito Longe do exército Longe da CIA Há lugares onde podemos ir Lugares seguros pra nós Por favor Me escute Fique comigo Algo está atrapalhando o sinal Temos movimentação na sua direção Alguma coisa não parece normal É Tive a mesma impressão Fique perto Aqui Prepare as armas Vamos lá Em posição Rápido Ao meu sinal Kane está me ouvindo Tem vários alvos Indo na sua direção Saia daí O Taylor e o Marete Eles sabiam que estávamos vindo Kane Você precisa ir agora Estão tentando fechar você Está ouvindo? Estão Deu Deu Vamos ser ou eu? Vamos lá. Eles não param de vir. O ataque da NRC é implacável. Problemas para estabelecer uma posição. Precisamos de apoio aéreo para tomar a plataforma. Vai ficar aqui ou vai vir comigo? Qual a nossa chance de achar o Taylor? Se pudermos tomar a sala de comando, teremos acesso aos vídeos de segurança. A Kane te passa o vídeo. Manda ver. Acima ou abaixo? Daremos todo o apoio necessário. Temos outra aeronave da NRC servindo. Precisamos mantê-los longe da plataforma. Entendido. Estamos a caminho. Estou vendo. Vários alvos a caminho, vindo para interceptar. Alvos gravados. Um ou menos para preocupar. O radar detectou mais alvos. O radar detectou mais alvos. Um ou menos. Estou tendo dificuldades com três Jalos da volta. Cuidado com a Jalos. Eco. HANDRIX, qual a situação? O pessoal do KALIU está sendo trucidado perto da sala de comando. Podemos perder o Taylor e o Marath. Não vamos deixar isso acontecer. Use foco para a coisa de forças terrestres. KALIU, assista o foco, pessoal. Continue avançando. O radar detectou mais alvos. O radar detectou mais alvos. Estão sendo cruzados 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 Estou sendo cruzados O que é isso? 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 O que é isso?